Oito milhões de pessoas trabalham no Brasil como empregados domésticos. São motoristas, babás, diaristas e, é claro, as domésticas. Em 2009, o Jornal Hoje vai apresentar uma nova versão do quadro Mercado de Trabalho. As reportagens serão exibidas toda segunda-feira. Começamos com os direitos e deveres de patrões e empregados domésticos. Todos os dias, a casa de Andréia fica nas mãos de Elita. Aí, tudo que for de lugar, você tira. Você já pegou, Elita, o jeitinho da casa também? Já, com certeza. Assim que eu cheguei, ela falou, Elita, faz de conta que a casa é sua. Aí eu faço do meu jeito, né, eu acho que ela gosta. Ela começou a trabalhar no tempo em que, pela lei, empregado doméstico não tinha direito a quase nada. Um dia estava no lugar, outro dia estava no outro. Se tivesse no lugar, aparecesse uma proposta melhor, você já ia, porque não tinha negócio de estar registrando, dando embaixo de carteira, então, hoje em dia já está mais fácil. E é verdade, muitos direitos foram conquistados, principalmente nos últimos dez anos. Só que alguns benefícios ainda não chegaram. A lei faz essa diferença porque quem contrata uma pessoa para trabalhar em casa, não está visando lucro. Só que, em nosso país, essa é uma atividade que emprega muita gente. A categoria é bem ampla. Lavadeira, faxineira, passadeira, babá e até o motorista particular e o jardineiro. Todos são empregadas e empregados domésticos. A parte mais importante de tudo isso é não esquecer que é uma relação profissional, além de uma relação afetiva. Férias remuneradas, décimo terceiro e aviso prévio são garantidos pela CLT. E desde 2006, licença maternidade de quatro meses e estabilidade durante a gravidez. Um ponto muito importante. Descontar 8% do salário para o fundo de garantia é opcional. E o pagamento, responsabilidade do patrão. Todo mês você pega 8% e deposita na Caixa Econômica Federal, numa conta vinculada ao fundo de garantia para ele. Uma vez que feita a opção, você não pode retornar. Você não pode deixar de fazer as contribuições porque senão você vira um devedor. É o FGTS que garante o seguro desemprego, mais de três meses em vez dos cinco tradicionais. Dar o vale transporte, apesar de comum, também é a opção do empregador. Já a contribuição para o INSS é obrigação. O desconto deve ser dividido. Para um salário mínimo, 7% por conta do patrão e 4% do empregado. Se você paga mais do que um salário mínimo para esse teu empregado doméstico, essa contribuição é de 20% o total. A do empregador é 12% e a do empregado 8%. Jovens entre 16 e 18 anos podem trabalhar como domésticas, mas como aprendizes e sem parar de estudar. Você tem que exigir que ela estude e ainda tem que pagar uma remuneração. E essa remuneração não pode ser menos do que um salário mínimo. Senão isso é trabalho escravo. Senão vira trabalho escravo. E é crime. E é crime. Se acontecer um acidente de trabalho, a empregada doméstica recebe auxílio-doença do INSS enquanto estiver afastada, mas não tem estabilidade quando voltar ao trabalho. As domésticas também não têm direito à hora extra. Mas e se a pessoa dorme no serviço? Como fazer? Melhor mesmo é sentar e conversar. Para garantir esses benefícios, uma coisa é fundamental, o registro em carteira, inclusive para as diaristas. Para elas, a contribuição para o INSS deve ser calculada sobre o valor total pago no mês. Por exemplo, se a diarista trabalha um dia por semana e recebe R$ 50,00, o desconto vai ser de 11% sobre R$ 200,00. E alguns pequenos detalhes da convivência diária também trazem dúvidas para patrões e empregados. O uniforme, por exemplo, o patrão pode exigir, mas é ele quem tem que fornecer. As ligações telefônicas podem ser descontadas, sim, ao contrário da alimentação. O empregado não vai ter direito a comer as especiarias da casa, né? Aquele vinho especial, o queijo especial que você tem ali, o iogurte da criança, o chocolate que você comprou, não. Mas aquilo que é o consumo normal do dia a dia, ele tem direito. E se o empregador fizer qualquer discriminação, corre o risco depois de sofrer uma ação por dano moral, constrangimento que a pessoa passou e depois ter que indenizar isso. Conversar nessa hora é a melhor coisa? A melhor coisa é conversar com o seu empregado e deixá-lo feliz, né? Porque nada mais satisfatório para ambos, ainda mais na convivência familiar, é de você ter o seu empregado satisfeito dentro da sua própria casa. Então não esqueça, é toda segunda-feira e nós temos um conteúdo exclusivo para você na nossa página na internet, inclusive sobre vagas de emprego. E é lá que você pode participar também de um bate-papo sobre o tema de hoje, é logo depois do jornal.